Portanto, agradeço muito ao Sr. Engenheiro José Rivaus Teves, Presidente da Câmara Municipal a esta sua intervenção tão viva, brilhante e também eu dizia que deixa a Administração de Porto de Aveiro bastante descansada porque realmente é com parcerias deste tipo que projetos como aquele que é apresentado hoje e que está a ser debatido se podem concretizar. A seguir vamos ter o Engenheiro António Pontes, Administrador da Martifere, que vai ser um caso com certeza já exemplar da utilização e da decisão de instalação de novas unidades na ZALI e portanto julgamos que também vai ser uma intervenção muito interessante. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Os agradecimentos da Martifere ao Presidente do Conselho de Administração de Porto de Aveiro pelo convite que endereçou para nos fazermos representar. Os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ilha por vos manter acordados e eu vou tentar estar à altura. Vou fazer-lhes primeiro uma breve história, vou contar-lhes uma breve história acerca da evolução do Grupo Martifere, depois explicar como é que a Martifere decidiu ir para as renováveis, decidiu diversificar o seu ramo de atividade, e finalmente os projetos que temos para o Porto de Aveiro e o que é que contamos do Porto de Aveiro ou o que é que significa para nós. A Martifere nasceu em 1990, como uma empresa muito pequena, a fazer pavilhões industriais. Depois, foi evoluindo e passando para obras de maior responsabilidade, o primeiro grande passo foi a passagem para os centros comerciais. Mais tarde, outro grande passo, este sim, bastante grande, na construção de várias infraestruturas na Expo. Mais tarde, em 1998, deu-se a entrada de Engil no capital da Martifere e foi adquirida a Martinox. A Martinox é uma empresa que faz serralharia em acinox e, portanto, é uma atividade complementar da construção. Mais tarde, em 1999, deu-se a aquisição da Caxelhar, uma empresa também complementar, a trabalhar num ramo complementar da construção, neste caso, fachadas em alumínio e vidro. Deu-se também, neste ano, a decisão de internacionalização para a Espanha. Em 1999, abriram-se também novas instalações em Oliveira de Frados. No ano 2000, deu-se a aquisição da Metalruda. A Metalruda era um concorrente direto da Martifere e esta aquisição tinha como estratégia enfrentar os novos desafios que aí vinham, onde se incluía o Euro 2004. Em 2002, a decisão de avançar para a Polónia, com a abertura de uma fábrica, com que se pretende cobrir o mercado centro e leste da Europa, como irei explicar mais adiante. Alcançarem sete anos a dimensão idêntica existente, isto era a ideia na altura, parece que vamos fazer isto em menos tempo. Entretanto, em 2002, abriu-se a fábrica de Bonavente, baseada, após a compra da Metalruda, como lhes disse, abriu-se uma nova unidade de raiz, em que a equipa de base era a da Metalruda. E esta fábrica é especializada em estruturas metálicas de grande dificuldade e de grande dimensão. Entretanto, na Polónia, durante 2003, construiu-se a fábrica, podem ver as condições em que se trabalha, aquilo lá é um bocado frio de inverno, e a fábrica em baixo é a fábrica como ela é hoje, que já está em pleno funcionamento e presta a ser aumentada. Em 2003, os desafios para que nos tínhamos preparado finalmente apareceram. Eu diria que a tarefa foi levada a bom porto, com êxito, além dos que estão documentados, das obras que estão documentadas aqui, também tivemos intervenção no Estádio de Boa Vista e no Estádio de Bolonenses. Aqui, para não forir suscetibilidades, pusemos cá os dois campos de futebol e o estádio. Vocês agora escolhem. Finalmente, num percurso de dificuldade crescente, a Marti Fero foi sempre tentando não só aumentar a capacidade, mas aumentar a responsabilidade, o nível de responsabilidade das obras. Neste momento estamos a acabar o aeroporto de Sacarneira, que podem ver aqui na imagem, que é a nossa maior obra de sempre, e também, se não a mais difícil, uma das mais difíceis. Finalmente, na Europa, a maneira como vemos a nossa posição, temos duas unidades de fabrizio em Portugal, uma em Oliveira de... estou a falar de estruturas metálicas. Uma em Oliveira de Frados, outra em 90, com que abrangemos a Península Ibérica. Como viram, estamos com atividade em Espanha desde 99. Uma fábrica de estruturas metálicas no sul da Polónia. E atividade comercial numa zona circundante, onde o que faz centro na Polónia é abastecido principalmente pela fábrica da Polónia. Finalmente, isto é uma breve resenha. A Martifera, em 2003, dentro de uma estratégia de modificar, de diversificar a atividade, dirigiu a sua atenção para as renováveis. Primeiramente, por causa da energia eólica, pelo potencial que aí vinha, e ao dirigir a atenção, foi tomada a decisão de avançar. Começou-se pelo fabrico de torres para a energia eólica, por uma razão muito simples. Há um ponto de ligação muito forte entre o know-how necessário para fazer torres eólicas e o know-how que a Martifera tem na construção metálica. Como tal, começou-se com a fábrica. A decisão foi em Outubro de 2003. A fábrica está neste momento em Cruzeiro e presta-se a ver a sua capacidade aumentada. Durante o ano de 2005, tomou-se uma participação acionista na Repower Systems AG, que é o sexto fabricante mundial de aerogeradores. Em colaboração com esta empresa alemã, criou-se a Repower Portugal, que tem como objetivo principal a montagem e o fornecimento de parques eólicos chave na mão. Finalmente, na energia eólica. A nossa intenção a médio prazo é realmente não só fazer torres, não só fazer parques, mas estar presente em toda a cadeia de valor. Como tal, estão previstos, está prevista a construção de aerogeradores em Portugal, o fabrico de pás para aerogeradores, e é um dos projetos que está no Porto Aveiro, e como tal, assegurar a presença em toda a cadeia de valor. Por favor, fazer aqui só um parênteses. Isto está enquadrado não só na estratégia da Martifair de diversificar para renováveis, mas também no concurso ou aos pontos de ligação, que neste momento está em curso, o concurso de pontos de ligação de energia eólica que foi entregue no dia 1 de março, e que está neste momento em concurso, e em que a Martifair está em consórcio com a Galp e com a NRCIS.